Olá meninos e meninas, tudo bem? Bem-vindos ao canal Better Toys! Hoje como prometido, vou tirar a nova Baby Alive da caixa e revelar pra vocês qual foi o nome escolhido pra ela. E vocês comentaram muito e me deram muitas ideias. E o nome escolhido pra nova Baby Alive foi... Letícia! Sim galera, e o apelido dela vai ser Lele, muito bonitinha não é? Bom, aqui do lado mostra a ilustração da bonequinha e uma menininha segurando ela. Aqui no rostinho dela já tem a pintura facial que você pode fazer com essa bonequinha e nós vamos fazer juntos. Aqui na parte de trás tem a ilustração de uma menininha dando um abraço na bonequinha. Aqui uma menina dando de mamar pra ela com a mamadeira e aqui uma menina trocando a fraldinha. Aqui na lateral mostra como fazer essa maquiagem e essa pintura facial na nova Baby Alive. Primeiro você deve colocar água gelada dentro da caneta mágica. Depois você vai passar a canetinha sobre o rosto da bebê. Aqui na altura da testa, entre os olhos. Aqui na parte 3 mostra como retirar a maquiagem, a pintura facial. Basta passar a mãozinha por cima. Aqui na parte 4 diz que você pode repetir esse processo pintando novamente. Bem legal, não é? Aqui embaixo mostra os 3 modelos de Baby Alive. Tem essa daqui que é a negra, a nossa Lelê. Tem essa loira e essa de cabelo castanho. Super lindinha, não é? Agora eu vou tirar ela da caixa e nós vamos brincar juntos. Vamos nessa! A Lelê já está quase fora da caixa. Ele está aqui e com seus acessórios. Primeiro eu vou mostrar pra vocês o manual de instruções. dizendo algumas coisas que você precisa saber, como como colocar a água na caneta mágica, como fazer a caneta funcionar e depois como apagar a pintura facial. É bem importante que você guarde esse daqui, que é o manual de instruções, para eventuais consultas, tá bom? Agora sim, vamos tirar a Lelê da caixa. Bom, vou primeiro tirar os acessórios e já já mostro cada um deles pra vocês. Estou tirando aqui as asinhas de borboleta. Só falta um pedacinho aqui, só falta um dos lados. Pronto, já tirei a asinha. Agora vamos tirar a fraldinha. Ela vem com uma fraldinha apenas. Pronto. Agora vou tirar a parte da mamadeira. Eu achei super bonitinha. A maioria das mamadeiras são rosas ou roxinhas. Essa daqui é uma mamadeira azul. Super legal. Deixa eu tirar aqui a parte da amarração aqui atrás. Acho que é mais fácil tirar assim. A mamadeira não tem imã, galera, porque ela não é uma Baby Live eletrônica. Mas você pode colocar água de verdade e depois ela vai fazer xixi na fralda. Pronto, já tirei a mamadeira. Agora eu vou tirar a caneta mágica que está presa aqui em cima. Pronto. E agora eu vou tirar a Lelê da caixa. Ai, que legal, galera. Vamos cortar aqui a parte agora que prende o pescoço. Só falta uma cordinha. Pronto. E agora, o que está faltando? Ai, aqui a parte da cintura. Pronto, a Lelê já está livre. Deixa eu tirar agora essa caixa de papelão daqui. Vou deixar somente os acessórios para que vocês possam ver. Deixa eu tirar esse plástico também aqui do rostinho dela. Ai, que fofinha, gente. Já já eu mostro ela com mais detalhes. Deixa eu começar mostrando os acessórios. Bom, a Lelê vem com essas asas aqui de borboleta. Super fofinhas. Como vocês podem ver, tem glitter na asa. E você pode encaixar aqui no corpinho dela. Ela vai ser uma Baby Alive com asinhas de borboleta. Super fofinha. Vem também com essa fraldinha aqui, que é do modelo novo de Baby Alive. Tem essas cores e está escrito Baby Alive. Vem com essa mamadeira super lindinha. É mais parecido com um copinho, né? Tem essas alças e a bebê mesmo pode segurar. Aqui é azul escuro e aqui embaixo é transparente. E está escrito Baby Alive. Aqui é bem molinho também. Super bonitinha, não é? Vamos deixar aqui. E agora eu vou mostrar para vocês a caneta mágica. É com ela que você vai conseguir fazer a pintura facial no rostinho da Lelê. Que legal, não é? Você abre ela, eu acho que é aqui por baixo. Desse jeito, coloca a água gelada aqui. Depois fecha e passa essa parte aqui de metal no rostinho dela. E agora eu vou mostrar a Lelê. Olha que lindinha, gente! Eu amei esse cabelinho dela. Parece que está presinho em duas chiquinhas aqui em cima. Super bonitinho. O cabelo dela é todo ondulado, muito fofinho. Ela tem os olhos castanhos. Tem essa marquinha aqui que é onde depois vai ficar colorido. A boquinha dela é abertinha porque cabe a mamadeira assim desse jeito. Para ela tomar a aguinha, o suquinho. A roupinha dela é muito fofa, gente. Lógico, né? É uma roupinha de festa porque ela é a Baby Alive. Hora da festa! A roupinha dela é muito fofinha mesmo. Bem colorida. Ela não está de fraldinha. Já já eu vou colocar. Ela é bem molinha, gente. Olha só. Bem gostosa de apertar. Agora vamos fazer a nova maquiagem. A pintura facial no rosto da Lelê. Para fazer a pintura facial, primeiro eu preciso preparar a caneta mágica. Bom, primeiro eu vou abrir aqui essa parte e colocar água gelada aqui. Para colocar água gelada, eu vou dar uma dica. Como vocês podem ver, esse caninho é bem pequeno. Então, para não derramar, pegue outra mamadeira, coloque a água gelada dentro da mamadeira e depois coloque assim. Porque o próprio biquinho da mamadeira vai ser mais fácil de dosar a água aqui dentro. Olha só, a água está entrando lá dentro. Quero ver quem é, adivinha, quem é a Baby Alive dona dessa mamadeira, hein? Escreva aqui embaixo nos comentários. Vamos ver quem vai acertar. Bom, estou colocando aqui a água geladinha. Pronto, eu acho que já tenho o suficiente. Agora eu vou colocar a tampinha de volta na mamadeira, não, na caneta mágica. Pronto. Agora, olha só, a aguinha vai ficar assim, na pontinha da caneta. Agora devemos pegar a Baby desse jeito e começar a fazer a pintura facial. Será que é fácil ou será que é difícil, hein? Vamos ver. Vou começar aqui por esse lado. Hum, está molhando um pouquinho, mas eu acho que é normal mesmo. Será que eu estou fazendo alguma coisa errada? Não está ficando rosa, nem vermelho. Ah, entendi. Tem que ficar segurando um pouco com a aguinha gelada. Ah, eu acho que está ficando legal, gente. Olha só que bonitinha. Oh, que fofinha. Que pintura facial bonitinha, hein? E você está agora pronta para a festa. Olha só, já está começando a sair. Parece mágica. Você passa, fica o desenho. Quando começa a secar, o desenho some. Aqui na caixa está escrito que é para passar assim a mão. Aí o desenho vai sair todinho. E não é que funcionou mesmo? Que bonitinha, gente. Nossa, eu gostei muito dessa nova Baby Alive Hora da Festa. E vocês, também gostaram? Então se gostaram, clique em curtir nesse vídeo. Escreva aqui embaixo um comentário. E não esqueça de se inscrever no canal para ficar por dentro de todas as novidades. Nos vemos no próximo vídeo. Um abraço do amigo Peter. Tchau! E aí, você já conhece os produtos da linha Peter Toys? Dá uma olhadinha no site www.playpad.com.br Tem camisetas, canecas, almofadas, um produto mais lindo do que o outro. E tudo com muita qualidade e preços ótimos. Se você comprar algum produto, faz uma foto sua ao lado do produto que você comprou e me manda no e-mail canal.peter.toys.gmail.com Quero mostrar a sua foto aqui no meu canal. Corre lá no site www.playpad.com.br Barra Better Toys